Olá, está começando mais um programa Agenda da Semana. Aqui você fica por dentro do que ocorre em Novo Hamburgo e região. Confira agora as opções culturais dessa semana. Direto da Argentina, o grupo The Beats se apresenta nesta quinta-feira, dia 18, no Teatro da Fevale, a partir das 21 horas. O show universais reunirá os melhores clássicos dos Beatles. O ingresso varia de R$ 80,00 para Frisa a R$ 180,00 para Camarote. No Espaço Cultural Albano Hearts, aqui em Novo Hamburgo, tem a exposição Mundo da Cerâmica, da artista Eliane Brock. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e no sábado, das 9 horas ao meio-dia. Na quinta-feira, dia 18, no Teatro da FAURGS, em Gramado, tem Corvatunturi, a origem do Natal. Devido às férias de julho, o espetáculo fica por mais dias na cidade, de quinta, dia 18, a domingo, dia 21. Os horários podem ser conferidos no site www.corvatunturi.com.br. Ainda na Serra, de 18 a 21, ocorre o 25º Festival Internacional de Bonecos de Canela, que traz montagens da Espanha, Itália e Argentina. A programação completa você confere no site www.bonecoscanela.com.br. O programa Agenda da Semana fica por aqui. Confira essas e outras opções nas edições do Jornal NH desta semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto